E aí, pessoal? E aí, pessoal? Estou aqui para mais um vídeo e, como prometido, eu estou aqui para trazer a gaivota. Então, hoje, a gaivota só tem dois tipos, que é o bebê e o adulto, porque não tem, tipo, diferença de gaivota macho e fêmea. Tem diferença, né, pelo órgão lá, mas é tudo igual, né? Aqui está o bebê. O bebê é muito fofinho, sim, eu sei. Ah, gaivota, parece um albatroz, mas um albatroz é, tipo, enorme. Tá bom. Aqui está o bebezinho, como é que ele anda, como é que ele corre. O albatroz, ele bebê, parece a corridinha do Naruto. Como é que ele pula, aquela puladinha, o grito. Quero comida, quero comida. Ah, que inferno. Aqui ele senta, aqui ele come, aqui ele machucado, e aqui é o jovinho. E agora, vamos crescer. Tá bom, eu estou aqui, né, agora com ele adulto. E tem um vermelhinho aqui, acho que era pra ser a língua, não sei. Fiquei esse vermelhinho aqui embaixo. Aqui ele andando, né, ó, todo estiloso. Aqui ele correndo, corridinha. Como é que ele grita, ele grita e volta ao normal. Como é que ele, ele sentado, ele comendo, ele machucado. Pra o quê? Olha! Ó, o mortal que dá pra trás. Aqui é o display, né, ó. E é a coçadinha. Limpando o pé, né. Dando aquela limpadinha no pé, né, pra ver se... Não consegue voar aqui, ó. Não é igual o pavão. O pavão, ele plana. Esse daqui literalmente voa aqui, ó. Deixa eu ir pra praia, né, que é o lugar. Deixa eu ir pra praia, né, que é o lugar. E aqui ele faz um ninho, né. É, dependendo do tamanho da ave, o ninho é maior. Eu esqueci de mostrar o ninho, o tamanho do ninho do pavão. Mas vocês já tem noção de qual é o... Qual... Quão grande é o tamanho do ninho do pavão, né. Tem como... Tipo, eu vou ir pra longe, certo? Aqui, ó, eu tô... Meu ninho, certo? Meu ninho com aquela árvore. Aí aqui eu tenho como mudar a cor do meu ninho. Mas é só vips que podem... E aqui eu teleporto pro ninho. Viu? E aqui eu destruo. Gente, continuando... É que eu tava muito apertada e eu fui no banheiro, né. Então, continuando onde eu parei... Ah, e aqui tem como você destruir o seu ninho. Né, tem como você destruir o seu ninho. Como, por exemplo, você só apertar assim e pronto o seu ninho. Construir, eu tô construindo um ninho aqui. Construir. Aí eu não quero esse ninho. Eu quero construir aqui. Aí eu só apenas construo o meu ninho aqui. Então... É, então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até mais um vídeo! Tchau! 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 Tchau!